Enigma do Oriente Se essa pessoa sente saudade de você, pessoal Se ela sente a sua falta Lembrando a vocês, fazemos e desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todos os likes Vocês que têm participado do canal Direta ou indiretamente Estão aí sempre dando aquela ajuda ao canal Lembrando a vocês que amanhã começam as nossas lives aqui no canal do YouTube Às 20 horas, tá? É isso aí, tem live do canal Enigma Toda segunda-feira tem live às 20 horas, tá bom? Simples assim Quero lembrar vocês também de uma promoção Que vocês pediram e nós estamos fazendo, tá? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, tá? Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho e se inscreva Será que essa pessoa sente saudade de você? Será que ela sente saudade? Será que ela sente sua falta? Bom Agora vou botar Essa aqui é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa E vou botar mais duas opções para os solteiros, tá pessoal? É, gostaram da novidade? Essa novidade eu só vi em um canal fazendo Que é o Dom Cigano Aí eu fui e estou fazendo também Porque achei uma ideia sensacional E é uma forma de atingir todo mundo Obrigado, Bruno, do canal Dom Cigano aí Gratidão aí E Muita luz pra você Mais luz do que você já tem Impossível, né, Bruno? Adoro as suas tiragens, tá bom? Gratidão total Sou fã do seu trabalho O que é bom tem que ser falado, né, pessoal? E eu falo com prazer e com orgulho Olha, você tá escrito no Dom Cigano? Vai lá e fala pra Bru lá Ó, o Igor lá falou bem de você lá Vai lá Vai lá e me marca, por favor Baralhinho azul Se essa pessoa sente saudade de você Se ela sente a sua falta Pessoal, os montinhos estão prontos aqui, ó As cinco opções Lembrando, três pra quem já teve alguma coisa E dois pra quem nunca teve nada, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar extenso Baralhinho marrom é a opção número um Baralhinho branco é a opção número dois Baralhinho roxo é a opção número três Baralhinho da Santa Sara é a opção quatro E o baralhinho azul claro é a opção cinco para os solteiros Quatro e cinco são para os solteiros, tá, pessoal? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu escolher Eu vou dar continuidade Pra quem escolheu a opção marrom, baralhinho Marrom, gente, é a opção número um Se essa pessoa sente saudade de você Se ela sente a sua falta Mentaliza, mentaliza, por favor, a energia dessa pessoa, tá? E vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você Sente a sua falta Bom, vamos lá Pra você que escolheu aqui a opção número um Se essa pessoa sente saudade de você Gente, essa pessoa está no frio Essa pessoa está totalmente fria Está com bloqueio Esse término aqui Que aqui a maioria terminou mesmo, tá? A falta que você faz na vida dessa pessoa É tremenda Essa pessoa sente saudade de você mesmo Tem esperança de ter você novamente Vigia você Pensa muito em você à noite Tenta ter informações sobre você Deseja te procurar Quer ter uma novidade, uma mudança sobre essa relação Quer uma relação mais leve Quer uma nova oportunidade Quer um novo início com você Porque te ama Tem amor, tem lealdade A pessoa sabe que você é especial E esse término mexeu muito com a cabeça dessa pessoa, tá, gente? Essa pessoa aqui pensa demais em você Não é pouca coisa não, tá? Canal Enigma do Oriente É Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos trabalhos Frutícios Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, ok? Opção 2 O barulhinho branco Se essa pessoa Sente saudade de você Se essa pessoa sente a sua falta Canal Enigma do Oriente Igor Silva Será, gente? Que essa pessoa sente saudade de você Sente sua falta? Mentalize a pessoa Olha, pessoal Se essa pessoa sente falta de você Sente sim Porque vocês tiveram um ciclo E esse ciclo Teve um término Onde essa pessoa deseja um novo ciclo com você Ela gostaria de te encontrar Sente muita saudade Pensa em você demais Mas você representa muito Para essa pessoa Essa pessoa tem desejo por você ainda Tem amor Gostaria de ter alegria ao seu lado, tá? Para quem está separado Tem uma grande virada aí Essa pessoa volta para a sua vida Volta trazendo uma harmonia Trazendo uma paz Você pensa demais em você Sonha com você Tem amor aqui Mas é amor oculto Tem saudades Esse obstáculo Esse afastamento aí Não está sendo fácil Para essa pessoa, tá? Essa pessoa pensa demais nisso E deseja ter uma estabilidade Ter uma solução Sobre esse obstáculo Ou seja Essa pessoa deseja Voltar para os seus caminhos, tá? Ela sente saudade Sente muita sua falta Você mexe demais Com a cabeça dessa pessoa E ela quer realmente Reverter essa situação Ela quer ter sorte Em relação a esse A esse assunto, tá? Parabéns aí Para quem escolheu A opção número 2 aí Lembrando Se por um acaso Você achar Que não combina Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp 2199-703-7548 Fazemos Fazemos Trabalhos Feitiços, tá? Em especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É ver a gravação De áudio Pelo Whatsapp Quero agradecer A todo mundo Que está se inscrevendo No canal Ativando o sininho Quero lembrar vocês Que toda segunda-feira Tem live Às 20 horas Aqui no Youtube Tá bom? Opção 3 O baraninho roxo Se essa pessoa Sente saudade De você Sente a sua falta Você só tem Que mentalizar A pessoa Mais nada Traga as energias Dessa pessoa Pra cá Traga a energia Dela pra cá Vamos ver Se ela sente Saudade Sente a sua falta Pra você Meu amigo Minha amiga Que escolheu Aqui a opção Número 3 Se essa pessoa Sente saudade De você Ou sente a sua falta Gente Tem muito amor Aqui Tá? Eu vejo Eu vejo Aqui Um amor Forte Eu vejo Essa pessoa Se movimentando Ainda Atrás de você Eu vejo Aqui Que essa pessoa Deseja te encontrar Novamente Entendeu? Eu vejo Que essa pessoa Deseja vir Até você Eu vejo Que os caminhos Estão abertos É um sentimento Que tem Enraizamento Ainda Se a pessoa Pensa em Solucionar Esse obstáculo Esse problema Que aconteceu É uma pessoa Que ela gostaria De trazer uma segurança Pra sua vida Uma estabilidade Aqui eu falo Pra vocês Que vocês brigaram Houve um afastamento Aí Houve um término Momentaneamente Tá? Se a pessoa Te ama E ela vai lutar Por você Tá? Sente muita saudade Tem desejo De estar juntos Aqui Sente a sua falta Porque tem muito amor Como eu falei E ela acredita Que ainda vai ter Sucesso ao seu lado Eu vejo aqui Que essa pessoa Acredita Que vai ter êxito Encontro Que vai ter com você Aonde esse encontro Vai realmente Mudar a sua forma De pensar Se você não quer Essa pessoa Você vai querer Porque essa pessoa Ela vai vir Com a capacidade De realmente Conseguir acertar As coisas Aí Claro que vai depender Do que você quer Mas essa pessoa Te procura Com a energia De tentar Solucionar As dificuldades Que aconteceram Para poder estar Junto Com você Novamente Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp 21997037548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Onde respondemos Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É ver a gravação De áudio Pelo Whatsapp Tá pessoal Esse é o canal Enigma do Oriente Baralhinho da Santa Saracalha Opção 4 Para quem Está solteiro Ou solteira Vamos ver se essa pessoa Sente a sua falta Se essa pessoa Está sentindo Saudade de você Não é para quem Está solteiro Pessoal É para quem Nunca teve nada Com essa pessoa Tá Vamos ver Nunca teve nada Só teve amizade Só teve Carinho Nunca foram Um casal Tá pessoal Vamos ver se essa pessoa Aqui sente a sua falta Se adapte ao seu perfil Aí tá pessoal Vocês nunca tiveram Nada com essa pessoa Vamos ver se ela Sente a sua falta Olha Aqui nessa amizade Aqui que você teve Com essa pessoa Ela é uma pessoa Que ela já se arrepende Realmente ter afastado De você De ter brigado Com você aqui Que ela pensa em voltar Tá Eu vejo que ela olha Muito para trás Com algum tipo De arrependimento De ter se afastado De você Houve um corte Houve uma traição Se a pessoa Está triste Está desgastada Ao longe de você Por quê? Essa amizade Já tinha um amor Nessa amizade E essa pessoa Vai se comunicar Com você Simples assim Aqui gente São tiragens objetivas Tá É um jeito diferente Que eu achei Legal de fazer Se por aventura Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Trabalhos Feitiços Especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Vem a gravação De áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar Uma consulta Ok? Opção 5 Baralhinha azul Claro Pessoal Pra você Que nunca Teve um relacionamento Com essa pessoa Se ela sente Saudade de você Uma amizade Se ela sente Saudade de você Como amigo Como amiga Se tá fazendo Falta pra vida dela Será que está? Vamos ver Vamos descobrir Se tá fazendo Falta na vida dela Você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Se essa pessoa Sente saudade Sente falta de você Vamos ver Sente sim Essa pessoa É uma pessoa Muito ciumenta Muito possessiva É uma pessoa Que te observa Procura saber de você Como você está É uma pessoa Que Agiu com frieza Agiu Agiu Totalmente fria Com você Só que é uma pessoa Que sente saudade sim Você era uma pessoa Importante na vida Dessa pessoa Era uma amizade Muito importante Só que essa pessoa Não deu valor Vejo aqui Que vocês vão ter Oportunidade De ter um encontro Com essa pessoa ainda Onde esse encontro Vai trazer momentos felizes E muita alegria Muita sorte Para renascer Para renascer essa amizade Ou seja Essa pessoa ainda vai voltar Para a sua vida Mais alegre Com mais harmônica Tá E isso vai ser muito bom Para vocês Porque O caminho de vocês Vão se cruzar novamente Eu vejo que você vai voltar A ter amizade Com essa pessoa E dessa amizade Vai despertar Algum tipo De interesse Tá Para a maioria das pessoas Essa pessoa aqui Sente saudade E sente a sua falta E vai ter uma reaproximação Ainda Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Um jeito diferente De fazer tiragens Porém objetivas E tiragens Que são feitas Com todo o amor Eu desejo Que o meu cigano Abençoe a vida De cada um Que está vendo esse vídeo Quero agradecer A todo mundo Que está compartilhando Todo mundo Que tem se inscrito No canal E ativado o sininho Lembrando Toda segunda-feira Às 20 horas Tem live no canal Um beijo Até mais Tchau